Boa noite meus amigos, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, é, pois é né, vocês veem que os gaúchos são tímidos né, é verdade ou não é verdade, bate, mas o Dung é gaúcho também não né, vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto, o assunto em questão, na verdade é um assunto em questão a Brasil, é uma seleção brasileira, é uma seleção brasileira de grandes compositores, e o primeiro compositor que a gente apresenta no programa para vocês de hoje, é um compositor paulistano chamado Oswaldo Lacerda, Oswaldo Lacerda que completou recentemente os seus 80 anos, não é isso? Oswaldo Lacerda completou os seus 80 anos e luta bravamente contra diversas enfermidades, e enquanto ele luta contra as enfermidades, para vocês terem ideia da fibra que tem esse simpaticíssimo senhor, ele escreve música, ele escreve música, e assim foi ao longo da vida dele inteira, ele é um subproduto, digamos assim, de uma relação interessantíssima da música brasileira em um período quando se discutia a questão sobre o nacionalismo, o que acontecia no mundo era o seguinte, diversos compositores buscavam a identidade folclórica e cultural dos seus respectivos países para colocar na música estes assuntos e transformar essa música popular em música elaborada, para não chamar de música clássica, que é um termo meio besta, não é meio besta, não acho besta, melhor do outro lado, é besta ou é besta? Talvez, talvez, obrigado. Então, esse termo que talvez seja besta, na verdade o que faz diferença de fato é o grau de elaboração das partituras que a gente suporta. Então, diversos compositores buscavam essa informação do folclore e diversos outros compositores os combatiam dizendo que, aonde já se viu, a gente tem que andar sempre rumando o futuro, temos que buscar novidades, grandes saídas. Os dois compositores que teoricamente entraram em rota de colisão aqui no Brasil a respeito desse assunto eram Camargo Guarnieri e Clorpe La Lourdes. Oswaldo Lacerda era aluno do Camargo Guarnieri, um ótimo aluno do Camargo Guarnieri. Oswaldo Lacerda pegou e fez o seguinte, que eu não quero nem saber de uma briga desses dois, porque eu estou muito ocupado fazendo a minha música que é muito boa. E no longíquo ano de 1952, ele ficou encantado ao ouvir o Partido de Cordas Municipal de São Paulo, que mais tarde mudou de nome, adivinha para qual? Não vou perguntar para você não, pode ficar tranquilo. Mudou de nome para o Partido de Cordas da cidade de São Paulo. Ah, que somos nós. Mas isso aí, por 1952, nenhum de nós era, não, nenhum de nós era nascido. Que brincadeirinha. Nenhum de nós era nascido naquela época, eram outros os quatro integrantes, que eram também amigos do Oswaldo Lacerda. E aí, para o Partido de Lacerda, eu vou escrever o seu tratamento do meu mundo. Eu posso provar. Aqui, ó. Dá para você, o senhor tem óculos grande também? Não, não, em cima. Vem aqui em cima. O que está escrevendo? Pode ter que ir para o principal de São Paulo. Mas depois o dedo em cima. Ao Partido de Cordas. Ao Partido de Cordas. Ou seja, esse foi um dos inúmeros partidos, uma das inúmeras obras dedicadas ao Partido de Cordas da cidade de São Paulo. E é essa obra que tem sim características bastante nacionalistas, especialmente características da música do interior de São Paulo. Então, a gente convida vocês. Ah, Nancinha, como é que é que você convida alguém lá no interior? Quer ver a volta? Vamos lá, para a festa, a serresta. Fala aí, ó, para a galera. Ah, Nancinha. Não é assim, né? Da República dos Estados Unidos de Piracicaba. E é exatamente o mesmo espírito do tipo de música que a gente vai apresentar para vocês. Aquela música malemolente, simpática. Aliás, vocês querem ver o retrato da música que a gente vai tocar? Olhem para o seu amigo. Essa é a música que a gente apresentou para vocês. O Partido número 1 para a 4ª de Portugal, do Acerta. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês e venham lá com um bom conselho. O Partido do Acerta Al therapeutico Amém. Amém.